Fala meu parceiro rubro-negro, tô de volta aqui, quero repercutir com vocês a entrevista do técnico Paulo Souza, né? Flamengo empatou 2x2, já fiz o pós-jogo, coisa e tal, mas eu quero repercutir essa entrevista coletiva, cara, porque teve uma série aí de falas, digamos assim, contundentes do Paulo Souza na entrevista coletiva, e eu acho bem bacana repercutir aqui com vocês, falas sérias do técnico português que tá insatisfeito com uma série de coisas. Então vamos lá, meu querido, o negócio é o seguinte, chega aí, se inscreve no canal, obviamente, aciona o sininho da notificação e amassa o like, e vamos repercutir essa parada aí, meu parceiro. Primeiro ponto, perguntaram, acho que foi a menina do coluna do Flamengo, a Letícia Marques, que perguntou, se eu não me engano, ou então o Monique Danelo, perguntou assim, Paulo Souza, por que que o time do Flamengo tá tendo uma série de erros bobos? Ele falou mental. Traduzindo o que ele quis dizer, ele disse que o Flamengo tá um time sem mental. Tá um time cabeça fraca. Um time que tinha um mental tão elevado, principalmente no seu auge, em 2019, que o Jorge Jesus conseguiu implementar esse time do Flamengo, não tem mais esse mental. E ele falou assim, ó, eu quero ver o time do Flamengo com mental dos últimos 15 minutos, de que vamos empatar, marcação pressão, vamos pra cima. Ele disse também que desde o aquecimento da equipe, ele percebeu que esse mental não tava 100%. Então tá aí um dos pontos que até alguns dirigentes discordam, né? Há quem indica que o Flamengo não precisa de psicólogo, pra mim é um cúmulo do absurdo uma pessoa dizer isso dentro do Flamengo. Mas ok. E aí, pra mim, o que mais pegou nessa entrevista dele foi que ele falou mais uma vez o seguinte, temos que ter fome. Fome para sermos muito determinados a fazer gols. E exatamente isso, no último terço do campo, que o Flamengo tá pecando. Com o preciosismo do seu Gabigol, que pega a bola ali, quer driblar, quer ajeitar, quer armar. Meu irmão, fuzila pro gol. Fuzila pro gol. Outra coisa que ele falou, que eu acho que foi a coisa até mais contundente que ele falou nesse discurso, aí eu vou ler aqui pra vocês. Olha isso aqui. Não podemos pensar no carnaval, olha só, antes de ganhar o jogo. Temos que exigir nós mesmos para fazer aquilo que estamos destinados, que é sermos superiores, fazer gols, ganhar o jogo e depois podermos nos divertir. Então é um claro puxão de orelha que o time do Flamengo, hoje, entrou desmobilizado pra jogar o jogo. Eu senti isso, eu não tô dizendo que ah, os caras entraram desmobilizados porque vai pular carnaval, vai passar por cair, vai ter nem desvio de coalição. Mas tá claro e evidente que não teve mobilização 100% do time do Flamengo e ele fala aqui sobre a questão do carnaval e... Cara, eu gosto das entrevistas do Paulo Souza porque eu acho, cara, o cara que vai ali, ah, vai falar isso, vai ficar mal com o jogador. O cara que vai ali não tá falando pro jogador. Ele tá ali falando pra você. Ele tá ali vindo falar comigo. Ele tá ali vindo falar com o torcedor do Flamengo. Ele tá prestando contas ao torcedor do Flamengo. Ele tá dando satisfação ao torcedor porque que o Flamengo não venceu o jogo. Porque que o Flamengo tomou dois gols do Resende. E ele tem que dizer essas coisas. E aí ele disse mais. Foi perguntado a ele sobre a questão do Marinho, que também é uma questão polêmica. Ah, porque ele não gosta do Marinho? Ah, porque ele expôs o Marinho coletivo? Não expôs o Marinho coletivo. Ele fala de todo mundo da coletiva. Pra mim isso é algo desnecessário. Ah, ele expôs o quê, meu amigo? Aí ele falou aqui, ó. É... Sobre o Marinho. Tem tido o seu espaço. É um jogador mais de contra-ataque. É um jogador que tem procurado a entender o jogo, a interação. Estamos procurando dinâmicas que possam favorecer a ele. É um jogador que queremos melhorá-lo. É a opção do técnico. O Lázaro não era uma opção do Rogério. O Rogério falava que o Lázaro não tinha intensidade. E agora com o Paulo Souza tem essa intensidade. Então pro estilo de jogo do Paulo Souza o Marinho não serve. Gente, eu não tô vindo aqui passar pano pra treinador. Só que eu acho que especialmente no jogo de hoje ele não tem culpa. Discordo de algumas substituições do Paulo Souza. Só que preciosismo na frente do goleiro como o seu Gabriel teve. Falhas individuais gravíssimas como o seu Diego Alves teve. A questão do Diego Alves é culpa da diretoria que nem era pra ter renovado e renovou. A questão do Gabriel é um preciosinho, uma questão individual dele. O Paulo Souza não pode chegar em campo e fazer o gol. Pra mim o time do Flamengo está evoluindo, tanto está evoluindo que criou uma série de oportunidades de gols sem o maestro em campo no primeiro tempo que é o Jorjão e a raza caia. Foi até o contrário. Ele entrou e o time piorou. Mas não por culpa dele porque o time já estava realmente horrível. Só não está piado que o Botafogo o Botafogo tomou de 5, rapaz. O Botafogo está milionário o Botafogo tomou de 5. 5 a 3 pro Botafogo pra portuguesa aí. De um técnico vai ter que tacar mais dinheiro. De jeito aí não está dando não. Então falou aí sobre o Marinho. Então vamos passar aí pro próximo assunto que o Paulo Souza falou. ele falou também a questão do Ramon, né? O pessoal já está percebendo que o Ramon está meio escanteado. Que é isso? Ele falou assim, ó. Infelizmente teve uma lesão muscular que não permitiu iniciar o Carioca. Ele tem tido dificuldades pra encontrar espaço. Ramon é um jogador muito forte a nível físico mas precisa crescer no entendimento do jogo. Estamos trabalhando com ele. Realmente, gente. O Ramon ele é um bom jogador. Tecnicamente ele é um bom jogador mas isso que o Paulo Souza fala o Ramon ele precisa evoluir taticamente no time do Flamengo. Ele precisa ter mais consciência tática de posicionamento. Às vezes o time toma ataque e o Ramon está lá na frente. Entendeu? Ele tem que ter esse entendimento de jogo. Pelo menos na minha opinião. Então acho que o Paulo Souza está até correto nessa análise que ele faz pro Ramon. E aí ele vem aqui e fala sobre a questão de contratações. muita gente há quem diga até que ele deu uma cutucada ali na diretoria no Braz e no Spindle nessa questão que ele falou aqui que ele fala o seguinte perguntou e aí Paulo Souza e as contratações estão chegando aí? Vai chegar? Como é que está trabalhando o Braz e o Spindle? Ele falou assim desde Lisboa quando nos reunimos Marcos, Braz e Spindle sabem bem as minhas ideias. eles sabem o que nós precisamos para alcançar os nossos objetivos. Estou super focado no trabalho porque tenho a certeza que eles vão fazer. Então ele já joga uma pessoa e fala eu preciso de gente aqui eu preciso de mais jogadores para incorporar esse elenco esse elenco eu digo porque assim pelo que a gente já viu o Paulo Souza não tem um 11 fixo ali. E nesses jogos contra a Rezende contra a Madureira ele vai testar e tem que testar. É o momento da temporada de testar. Agora no jogo contra o Vasco domingo que vem ainda é carioca mas não interessa. É o jogo contra o Vasco. Tem que botar força máxima porque tem que ganhar dois caras. Ainda mais que o time do Flamengo vai ter uma semana cheia no meio de semana o Vasco joga pela Copa do Brasil se eu não me engano Fluminense pré-libertadores Botafogo Copa do Brasil sei lá o que Recopa lá do Palmeira lá né agora o Flamengo vai ter uma semana cheia então aí eu já acho agora realmente tem que testar e tá guardando as contratações e pra mim o Flamengo precisa principalmente ah porque tá tá guardando a penhora se vai sair não vai sair mas tem que contratar o goleiro porque se não tiver goleiro vai perder a competição se perder a competição ou não avançar nas competições vai perder a premiação perdeu a premiação não tem dinheiro não tem bufunfa não tem vai me rir pra botar no bolso pra pagar as contas então tem que contratar o goleiro a não contratação de um goleiro naturalmente se você for ver o efeito né não traz dinheiro pro Flamengo isso não traz dinheiro pro Flamengo que dá prejuízo ao Flamengo vocês estão me entendendo? mas assim o resumão da entrevista coletiva o que mais pegou pra mim foi essa aqui não podemos pensar no carnaval antes de ganhar o jogo temos que exigir nós mesmos para fazer aquilo que estamos destinados que é sermos superiores fazer gols ganhar o jogo depois de podermos divertir isso aí pra mim foi o que mais pegou e é um claro recado ah ele tá falando pro Gabigol que foi pra festa não sei aonde não acho que não mas tá falando eu acho que não ah quem acha? eu não tinha até treino mas era de tarde coisa e tal enfim eu vou ficar aqui criando coisa mas eu acredito no Paulo Souza sei que muita gente tá xingando a ele xingou o Gabigol não xingaria nos dois dois respeito quem xingou o torcedor ele tá no direito de xingar pagou o ingresso ele vai lá e não pode agredir ninguém agora ele protestar ele pode é o maior patrimônio do clube é o torcedor é o jeito que eu penso bom gente é basicamente isso aí se inscreve no canal aciona o sino repercutimos a entrevista do Paulo Souza tamo junto galera salvações brunegas é o maior patrimônio que eu penso Obrigado.